O programa gaúcho de microcrédito cresce e já atingiu mais de 400 municípios. Quem vai falar agora sobre o assunto é o secretário da Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, Carlos Luiz Rohr. Bom, então secretário, o que é o microcrédito? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, telespectadores. O microcrédito é um programa extraordinário, diga-se de referência, de passagem, referência em todo o Brasil. É um programa que vem acalentar exatamente o pequeno empreendedor que muitas vezes não tem oportunidade. Aquele que está na formalidade e aquele que também está na informalidade. Ele não precisa ter CNPJ, ele pode tomar esse dinheiro com o CPF. O valor a ser tomado são de R$ 100 a R$ 15 mil, obedecendo algumas etapas. Bem, é uma das menores ou menor taxa de juros do mercado. Estamos operando com 0,41% ao mês, ou seja, 5% ao ano. O tomador pode pagar em 4 até 24 vezes. O programa hoje já referência em todo o Brasil. Inclusive, outros estados estão pegando este programa de microcrédito gaúcho como referência para ser implantado em outros estados. O programa que foi implantado agora, em 2011, no atual governo Tarso Gênero. E é um programa extraordinário que está dando oportunidade, de fato, para aqueles pequenos empreendedores. Certo. E falando agora, então, um pouco sobre números. Quais as metas que já foram atingidas até agora com o programa? O programa está na faixa de 78% dos seus financiamentos atingidos, 81% das contratações. Temos em torno de 315 milhões investidos até agora. Nós estamos com 52.600 operações em todo o estado do Rio Grande do Sul. E que é um dado muito importante. A média de tomador está na faixa de R$ 5.600 a R$ 5.800. De fato, o programa do microcrédito, como se vê, com uma taxa de inadimplência, a Bárbara, são números que, inclusive, nos impressionam. O 0,51% é apenas a taxa de inadimplência. Isso quer dizer que o pequeno tomador está tomando dinheiro, que está dando uma média de R$ 5.000, mas também está pagando lá com o seu carnezinho, está pagando a sua prestação, porque a taxa de inadimplência é muito baixa. Certo. E quem ainda não aderiu ao programa e tem interesse, deve fazer o quê? Nós estamos presentes em 423 municípios. Para você ter uma ideia, a região aqui do Delta do Jacuí, a região metropolitana, já tomou mais de R$ 34 milhões. Só Porto Alegre foram tomados R$ 23 milhões. Quem está interessado deve procurar no interior do Estado, mais precisamente, as cooperativas de crédito singular, as organizações, os CIPs, enfim, nós temos os nossos agenciadores. Em cada cidade, nos 423 municípios, ou na Prefeitura, ou na Associação Comercial, ou no Cressol, ou na Creor, e aqui em Porto Alegre, nas entidades credenciadas, podem tomar. É uma maneira muito fácil de tomar o dinheiro. As pessoas, muitas vezes, Bárbara e telespectadores, eles têm medo, às vezes, de entrar no banco. Mas o sistema microcrédito é um sistema muito facílimo. Basta você ter um CNPJ ou o próprio CPF, um avaliador, um avalista, que você toma esse dinheiro em curto espaço de tempo. Portanto, é um programa que veio para ficar. Só para ilustrar, recentemente, eu recebi uma caravana lá no gabinete de professores da Faculdade de Goiás e também uma economista do Tocantins, que estão tentando levar para outros estados este nosso programa gaúcho de microcrédito. Portanto, é um programa extraordinário. Eu tenho dito, Bárbara e telespectadores, que o Rio Grande, a nossa economia, ela precisa de grandes investidores, mas também precisa de pequenos. Porque 98%, 99% da nossa economia, ela é constituída de pequenos empreendedores. Portanto, se nós dermos a oportunidade para pequenos empreendedores, quem sabe um dia eles não vão ser grandes lá na frente também. E é isso que me parece, na minha ótica, que estava faltando. Uma oportunidade para pequenos investidores, pequenos empreendedores, que o atual governo Tarso Genho está dando através da nossa Secretaria, que é um programa extraordinário, que estamos hoje, com muita honra, dirigindo lá na Secretaria da Economia Solidária, apoio a micro e pequenas empresas. E o microcrédito, então, ele é para qualquer tipo de empreendimento? Nós temos cadeias produtivas, temos a cadeia do lã, temos a cadeia do peixe, a cadeia do osso. Nós podemos, nós temos, por exemplo, pode ser investido no microempreendedor, no agronegócio. Se o produtor de leite precisar uma ordenhadeira, ele vai lá e toma um microcrédito. Se o borracheiro precisar mais um compreensor, ele vai lá e toma um microcrédito. Se a costureira precisar comprar uma máquina de costura, que custa lá dois ou três mil reais, ela toma um microcrédito, ok? Ela vai gerar mais um emprego e ela não precisa estar na formalidade. Ela pode tomar esse dinheiro com o próprio CPF. Isso é extremamente positivo. Por quê? Porque as pessoas, muitas dessas pessoas, não têm oportunidade porque não estão na formalidade. Elas estão na informalidade. Mas no microcrédito, não. Ela toma esse dinheiro com o CPF e, quem sabe, amanhã depois, com esse dinheiro multiplicando a sua atividade, ela não vá para a formalidade. Este também é um dos objetivos do microcrédito. Isso é um dos objetivos do microcrédito.